Oi pessoal, eu sou a Lê do blog Lê Lendo Lido e no vídeo de hoje tem resenha de Contra Todas as Probabilidades do Amor. Contra Todas as Probabilidades do Amor, da Rebecca Crane, foi publicado esse ano pela Faro Editorial. Aqui então a gente vai conhecer o Acampamento Padua, que é um acampamento, aquele tipo de acampamento para americanos, sabe? Onde eles vão e ficam semanas. Eu nem sei se existe esse tipo de acampamento aqui no Brasil, mas é esse acampamento que a gente vê em filme. Isso aqui é um acampamento voltado para adolescentes problemáticos. A nossa protagonista vai ser a Xander. Inicialmente a gente não vai saber por que ela está no acampamento e qual é o problema dela, mas ela diz que os pais dela simplesmente matricularam ela ali. Então logo que ela vai chegar nesse acampamento, ela vai conhecer a Cassie, que é uma menina que toma remédios para emagrecer. Ela é muito, muito magra, mas continua tomando todos os dias, escondido obviamente, remédio para emagrecer. Além da Cassie, nós vamos conhecer outros personagens com outros problemas, mas tem aqui personagens que são personagens mais próximos da Xander. Além da Cassie, que vai se aproximar da Xander, e mais dois personagens que vão se aproximar também. Eles vão fazer tipo um grupinho de amigos assim. Que é o Alex, que aparentemente ele é um mentiroso compulsivo. E o Grover, que ele é um pré-loco. Eu não sabia se esse termo existia de pré-loco, na verdade eu nem pesquisei. Mas aqui no livro, o pai do Grover, ele tem esquizofrenia. Então um pré-loco é como se a qualquer momento o Grover pudesse ter um ataque de esquizofrenia. Então nós vamos acompanhar esse relacionamento deles e essa rotina dentro do acampamento. O acampamento tem várias rotinas de lazer para eles se divertirem, mas também tem um momento de roda, onde eles sentam e dividem os seus problemas. Mas, como eu disse inicialmente, e vai demorar um pouco, a gente não vai compreender o problema da Xander. O de todo mundo é falado logo no início. Então nesses dias, nessas semanas do acampamento, que a gente vai conhecer melhor os personagens, melhor a Xander. Entender todos os problemas de cada um e ver a amizade deles se desenvolvendo. Quando eu solicitei esse livro, eu tinha lido a sinopse, tinha lido que era sobre um acampamento, que ia ter adolescentes. Então eu imaginava um livro sobre adolescente, mas focado no romance entre dois personagens. Só que eu me enganei. O livro é muito mais voltado no relacionamento dos personagens e da amizade entre eles, e nos problemas que cada um tem, do que no romance. Eu gostei muito de todos os personagens. A Xander é uma menina que ela tá muito perdida e muito contida no que ela sente. Porque, aparentemente, ela é uma menina que tem dinheiro, que estuda numa boa escola, que tira notas boas. Ela tem um namorado já faz um tempo. Então tudo na vida dela parece que tá certinho, parece que tá no lugar. Mas não é bem assim. E aos poucos a gente vai descobrir o que é que tá machucando e incomodando a Xander. A Cassie, ela é incrível, ela não tem papas na língua. Ela fala mal de todo mundo, e não é um mal, é a verdade. Ela escancara a verdade de todo mundo, na cara de todo mundo. E isso é bacana, é um pouco assustador, porque dá um tom cômico pro livro. Mas ela é uma menina muito, muito machucada. E até a gente descobrir a verdade por trás da Cassie, porque ela fala a verdade de todo mundo. Mas até ela falar a verdade dela, é um pouco complicado. E é claro, aos poucos a gente vai vendo tudo que tem por trás dessa Cassie. O Alex aqui é um menino que menos apareceu. Ele tem essa mania da mentira. E de todos os personagens, pra mim ele foi o personagem que ganhou a menor profundidade. Então, fora isso, pra mim ele passou assim meio relevante. O Groover pra mim, ele também é incrível. Ele é tipo Cassie, ele não tem papas na língua. Ele meio que se interessa pelas Ander desde o início. Então, ele vai falar as coisas e o interesse dele na cara dela. E deixar ela constrangida em vários momentos. Ele também tem muita coisa interna guardada. Que ele também não fala e também vai saindo aos pouquinhos. É muito bonito ver a relação de todos eles e a relação de amizade. A Cassie e o Groover já são amigos há mais tempo. Então, é muito legal ver o relacionamento que eles têm. Que já é um relacionamento de anos, uma coisa assim quase de irmã. A narrativa do livro é uma narrativa muito, muito fluida e muito rápida. No início de cada capítulo, a gente vai encontrar cartinhas curtinhas desses personagens que eles escrevem pras famílias. Porque lá no acampamento padre, eles não podem ter celular. Eles não têm ligação assim com a internet, com o mundo exterior. Então, eles podem escrever cartas familiares. E às vezes as cartinhas são uma, duas linhas assim, cartas curtinhas. E essas cartas vão revelar muito também dos personagens. Que a gente vai juntando com as informações que vão aparecendo no decorrer do livro. Pra gente entender melhor esses personagens. Como o livro tá falando de adolescente. A gente sabe como é complicado muitas vezes o relacionamento de adolescentes com pai, mãe, família. Ou qualquer coisa que tenha acontecido. E como muitas vezes é difícil pro adolescente falar o que tá sentindo. E expor os seus problemas. Então, foi isso que eu mais gostei. Que mais me chamou atenção aqui. Ver a verdade por trás desses adolescentes. De que eles podem aparentar uma coisa. Mas na verdade, por dentro eles estão sofrendo por outras coisas. E de como isso é complicado muitas vezes. A gente entender que a gente tem um problema. E a gente falar também sobre aquele problema. O modo como a autora desenvolveu a amizade entre eles. É muito bonita. O que eles sentem. O modo como eles vão se relacionar. Todos os personagens aqui. Os quatro principais, assim, que vão falar com a Zander. Amizade bem diferente. Porque os quatro são adolescentes bem diferentes. É muito bonito ver o suporte que um dá pro outro. E isso é muito legal. Porque eles estão no acampamento pra isso. E às vezes essas coisas no acampamento acontecem sem querer. Eles estão se ajudando. Eles nem sabem que eles estão se ajudando. Então, o livro vai abordar temas complicados. Como perder alguém. Bulimia. Automutilação. Depressão. Só que o livro vai mostrar que esse tipo de problema nunca vem sozinho. Tem algo por trás disso. Isso seria, tipo, um sintoma de algum outro problema. E eu gostei muito de como a autora mostrou isso aqui. Todos esses temas, eles são tratados bem de leve. Achei que a autora não se aprofundou muito em nenhum. Mas, mesmo assim, a gente consegue entender todos e todos os personagens. Por mais leve que seja o modo como ela tratou tudo aqui. Ela deu um pouquinho de profundidade pra cada um dos personagens. Então, a gente consegue entender o que tem por trás do problema de cada um. Eu fiquei muito envolvida com todos os personagens. Com todos os problemas. Eu torci. Eu quis ver eles melhores. Eu... E aconteceu uma coisa engraçada também. Eu, como mãe, me coloquei no lugar de mãe desses personagens. Porque algumas mães, alguns pais, também são citados aqui. O relacionamento que esses adolescentes têm com esses familiares. Então, eu também me coloquei no lugar de família. Então, foi uma experiência muito bacana ler esse livro em vários sentidos. Então, o livro é um livro muito legal. Que vai falar de aceitação, vai falar de amizade, vai falar de família. Vai falar de amor, né? E, de repente, de esperança de um futuro melhor. Eu gostei muito do final. Foi um final que eu não esperava. Até porque tem tipo um plot twist aqui no livro. Acontece uma coisa que tu não esperava mais pro final. E o jeito que a autora resolveu o que ela botou aqui foi muito, muito bacana. Eu gostei muito do livro. Então, é isso, pessoal. Essa foi a minha resenha de Contra todas as probabilidades do amor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam sobre ele. Ou se vocês já leram algum livro com essa temática, deixa aqui embaixo alguma indicação pra mim. Porque eu fiquei com muita vontade de ler mais livros com esses temas. Não esqueça de dar um curtir, pra ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Todas as redes sociais do blog eu vou deixar aqui embaixo. Me siga nas redes sociais. E tchau, até o próximo vídeo.